Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um vídeo diferente, respondendo aí perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Eu pedi e vocês mandaram e eu vou estar respondendo agora pra vocês. Quem não me segue, segue lá, arroba André L. Sten. Vamos nessa! Viram aí que agora a gente tem até uma vinheta aí de entrada, né? Agradecer meu amigo aí de Hermano. Quando vocês verem alguma coisa mais profissional aqui no canal, foi o Germano que editou pra mim, tá? Ele é profissional realmente, a gente faz uns trabalhos com ele e ele manda muito bem. Valeu, Germano! Bom, vamos então começar a responder aí perguntas que vocês fizeram pra mim, suas maiores curiosidades. E antes de responder pergunta por pergunta, coisa mais específica, algumas pessoas me perguntaram coisas parecidas, que era o que eu imaginava também, que é muito sobre o início da minha carreira, quando eu comecei, com quantos anos, se eu já joguei quadras, principais dificuldades. Então eu vou estar respondendo, assim, de uma forma geral pra vocês, essas primeiras perguntas, tá certo? Então, pra quem não sabe, eu comecei minha carreira no voleibol, no vôlei de quadra, né? Eu iniciei num projeto social Volei Vida, que fica em Guaranhuns, em Vila Velha, onde eu nasci, né? Lá no Espírito Santo, e por onde eu morei lá até os 18 anos praticamente, depois, quando eu comecei a viajar mais, morei em outros lugares. E foi lá meu início, devido a esse projeto social, o casal Robinho e Nazaré, eu sempre menciono eles, porque eles são como os segundos pais pra mim até hoje. Até hoje a gente tem um vínculo muito bacana, tem muitas crianças lá nesse projeto. É um motivo também de eu amar, assim, projetos sociais, porque eu saí de um projeto social. Minha condição financeira não era ruim da minha família, realmente foi onde, assim, eu tive a oportunidade de praticar mais vôleibol. E tenho muito orgulho de ter saído desse projeto. Eu comecei lá no Volei Vida, aos 15 anos, e fui me destacando aos poucos. Com 15 anos eu já tinha 1,92m de altura, então foi isso que chamou a atenção até do técnico pra me convidar pra jogar. Antes disso eu já praticava na escola, né, então quando eu comecei lá, eu não comecei do zero, eu já sabia algumas coisas. Inclusive, o meu professor de educação física era um alemão lá, de Espírito Santo mesmo. Ele chegou a ser profissional no vôlei de praia, eu só fui saber disso depois, nem sabia. Então meus primeiros passos mesmo, assim, foi no colégio, né, eu sempre pratiquei todos os esportes na escola. E aí comecei mesmo a gostar mais e a aprender mais no projeto social Volei Vida, aos 15 anos. E foi bem bacana, assim, pra mim foi uma evolução rápida. Logo eu fui convidado pra participar da seletiva, né, da seleção capixaba. Passei, fui, disputei os brasileiros de seleção. Inclusive, vou mostrar a minha primeira entrevista aqui na televisão. Eu acho que é a minha primeira entrevista. Foi logo após a gente ganhar esse primeiro brasileiro de seleção que eu participei. Então confere aí, 2011. Se transforma na seleção capixaba de vôlei infanto-juvenil. E a molecada está com moral. Neste final de semana, eles foram campeões do brasileiro de seleções da segunda divisão, disputado em Goiânia. Mesmo pra ali fazer um bom saque, a gente acabou ganhando esse jogo aí com o resultado desse saque. Eu nem acreditei quando eu achei isso, essa entrevista. Foi só um pedacinho aí pra vocês, pra vocês verem. Cara, 2011 faz 10 anos essa entrevista. Muito legal ter achado isso. Enfim, depois de ter iniciado aí, jogado, disputado esses brasileiros de seleção pela seleção capixaba, eu fui bolsista no meu terceiro ano do ensino médio. Joguei no NEL junto com o técnico Muniz, que depois também trabalhou comigo na praia. E aos 18 anos, quando eu já tinha feito o meu primeiro semestre na faculdade, o técnico da seleção capixaba conseguiu pra mim que eu fosse pra São Caetano, em São Paulo, terminar de jogar o paulista lá, que já estava da metade pro final. Lá eu nem tive muita oportunidade, quase não joguei. Mas de lá, em dezembro, eu fiz uma peneira em Mauá, que era uma cidade lá perto, e passei como ponteiro. Sempre fui ponteiro, em São Caetano eu fiz um pouco de oposto, mas sempre joguei de ponteiro. E lá em Mauá, eu comecei a partir de 2013, janeiro de 2013, ali mais ou menos, foi quando eu comecei em Mauá, e fiquei até junho. Porque em junho de 2013 foi quando eu fiz a minha transição pro vôlei de praia. Aí, voltando um pouco, em dezembro de 2012, quando eu voltei de São Caetano pra Vila Velha, eu fiz um teste na praia com o Leandro Brachola, que é o técnico do Alisson. E lá ele gostou de mim, assim, quando viu, viu um potencial, conversou comigo, me chamou, só que eu já estava fechado com o time de Mauá. Então eu fui pra lá, só que em junho eu retornei, porque lá em Mauá eu não estava fazendo faculdade, voltei por questão da minha família também, e acabei vindo pro vôlei de praia. Isso foi em junho de 2013. Eu tava com 18 anos, eu ia fazer 19 anos. Então eu cheguei e disputei já, em 2013, disputei alguns estaduais e uns brasileiros sub-21. Sub-19 eu nem podia mais jogar, né? Então eu comecei minha jornada aí a partir do brasileiro sub-21, universitário e os estaduais. Bom, esse foi o resumo, assim, do meu início no vôleibol, né? Respondendo aí algumas perguntas da galera que perguntou isso, Adiel, Tiago Palagana, Tavio Salvini, Victoria Matias e outras pessoas também. Perguntas relacionadas aí só ao início da minha carreira. Foi um resuminho aí. E agora eu vou responder pergunta por pergunta aqui de vocês. Vamos lá. A Zina perguntou, o que te levou a jogar vôlei e quem foram as pessoas chaves na tua decisão em crescimento? Então, como eu falei, o projeto social pra mim foi muito importante. Então esse casal, Robinho e Nazaré, pra mim até hoje são pessoas muito importantes, que me fizeram iniciar no vôlei, me fizeram apaixonar pelo esporte, né? Então foram aí as primeiras pessoas, incentivadores, que acreditaram em mim. E se não fossem eles também, eu não teria nem ido pro vôlei de praia. Que inclusive foi o Robinho que me obrigou a fazer o teste na areia, porque eu não gostava de vôlei de areia. E foi ele que me obrigou a fazer a peneira lá e eu acabei indo. E graças a Deus, né? Tô aqui. Eu acho que se fosse na quadra eu não chegaria tão longe. Meu amigo Caio perguntou, qual o mais difícil, quadra ou areia? Com certeza a areia é muito mais difícil, tanto fisicamente, mentalmente, estrategicamente. Você tem que fazer tudo, né? Todos os fundamentos. Então disparado o vôlei de areia. Não tem substituição, não tem nada. Então você que se vira lá. Tanto financeiramente também é muito mais difícil. No vôlei de quadra você tem um clube. Na praia você tem que formar sua dupla, montar sua equipe, pagar suas passagens, correr atrás de tudo. Então realmente praia é muito mais difícil. O Jonathan Schutz perguntou quanto tempo jogou o quadra. Pensou em outra profissão. Então o quadra foi dos 15 aos 18 anos só, né? E outra profissão, não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Não faço ideia mesmo. Quando eu estava no terceiro ano, eu prestei vestibular na federal, lá na UFES, pra engenharia civil, não, arquitetura. E outra eu tentei ir pra engenharia do petróleo. Tipo assim, umas coisas nada a ver. Porque eu sempre fui bom, assim, em tudo na escola. E isso é péssimo, né? Porque você não sabe o que fazer. Então eu nunca tive isso muito definido. Então o vôlei acabou me salvando aí de tomar essa decisão. Olha, o Dedes F1 e a Victoria Matias perguntaram a mesma coisa. Assim, quais foram as maiores dificuldades pra se tornar um atleta de vôlei de areia, né? No início da minha carreira. Foi o que eu mencionei aí atrás. Mas a dificuldade financeira de começar no vôlei de praia é muito grande. Você tem que se bancar, você tem que pagar a sua passagem. Jogar qualifar e você não ganha hotel, você não ganha comida, você não ganha passagem, você não ganha nada. Então você tem que ter um investimento inicial muito grande. Então você tem que ter um apoio. Seja de um patrocínio ou de um pai-trocínio. A família tem que ajudar muito nesse começo técnico. Então eu tive muita ajuda nesse meu início. Isso me permitiu que eu ficasse aí um ano rodando qualifar e até conseguir entrar nas competições e ganhar um dinheiro. Então assim, em relação ao vôlei de areia, ao início da carreira, isso é difícil pra todo mundo. Em relação ao esporte mesmo, foi difícil fisicamente pra mim. Porque eu sempre fui magrelo e eu jogava na quadra. Na época eu tava em São Paulo, quando eu fiz a transição. Tava branquelão. Não pegava sol direito, apesar de sempre adorar praia. Mas fazer o esforço físico debaixo do sol, na areia, eu não conseguia pular na primeira semana. Parece que eu desaprendi a fazer tudo. Atacar, não conseguia atacar sem bater na pala. Então foi bem difícil o começo realmente. Só que eu consegui evoluir muito rápido. Apesar disso, eu sempre treinei com uma galera que sempre puxou muito o nível do treino. Isso me fez evoluir muito rápido. Mas foi muito difícil, assim, essa parte física, a parte financeira, eu acho que são as principais dificuldades mesmo. E no mesmo estilo dessa pergunta aí, também, o Rangel11 perguntou se é muito difícil se profissionalizar, independente de idade ou estado. Cara, realmente eu acho que é difícil, assim, se profissionalizar no vôlei de praia. Por todas essas dificuldades que eu falei, financeiras, né? Principalmente. O meu início, ele foi, como eu falei, eu evoluí muito rápido. Então foi mais rápido, mais fácil, assim, do que pra outras pessoas. Porque logo eu tava ganhando etapas do Sub-23, que já pagava um dinheirinho. E quando eu rodei um ano, um ano inteiro mesmo, assim, no Qualify do Nacional, na época, sem ganhar nada. Só investindo, eu e o Marquinho. Mas aí, quando a gente passou, a gente passou, ganhou duas etapas do Nacional, fizemos duas finais e logo subimos pro Open. Então, assim, a gente conseguiu ter um retorno financeiro rápido, assim, né? Quando a gente subiu pro Open, apesar da gente só ficar em nono e último, assim, mas você ganha alguma coisa. Então, a partir daí, você começa a se profissionalizar. Mas, você tem que ter um apoio. Na época, a gente teve um apoio do governo do Estado do Espírito Santo, pra começar. Eles ajudaram, eu acho que, eu não lembro, eu acho que eles pagavam o salário dos técnicos. Eles deram algumas passagens, assim, mas não todas. Teve um apoio. Então, a gente teve um certo apoio, assim, da nossa família, o apoio do governo. Sem isso, é muito difícil. Eu ainda dei a sorte que a Vila Velha ainda é um celeiro, né, desse esporte. Sempre teve a tradição, né, com o Alisson, o Fabio Luiz, lá atrás, o Loyola. Então, eu dei sorte nesse quesito, assim, mas é difícil se profissionalizar, assim. O início é bem difícil. Mas, é aquilo, né? Se você quer, cara, muda de estado. Eu fiz isso no vôlei de quadra, né? E no vôlei de praia, depois também, eu fiz. Muda de estado, vai pra outro CT, corre atrás, procura apoio. E corre atrás, é isso. Aí, aqui, uma pergunta puxa até a outra aqui, ó. Jorge Fotos. O que o atleta de vôlei de praia ganha economicamente? Como vive um atleta? Então, como eu falei, né, esse início, eu tava falando disso, essa parte financeira no início é muito difícil. E hoje em dia, assim, também, financeiramente, pra um atleta de vôlei de praia se manter, ele tem que fazer de quinto pra cima, assim. Fazer um quinto lugar, um quarto, até o primeiro lugar, pra ganhar bem no circuito brasileiro, né? E é o que a gente fala, não dá pra sobreviver de premiação. A gente precisa de apoio, precisa de patrocínio. Então, o Bolsa Atleta Federal, que a gente ganha, o Bolsa Atleta Estadual, são extremamente importantes, assim, pra gente investir na nossa equipe, porque a equipe tem o técnico, tem o preparador físico, tem a fisioterapia, o nutricionista, tem a galera que ajuda no treino, os auxiliares, que faz braço, pega bola, tudo. Então, pra montar isso tudo, você precisa de uma base financeira. E depender de premiação é uma coisa muito incerta. Você não sabe qual colocação você vai ficar no próximo campeonato. E depender disso, pra pagar as pessoas, pagar suas contas, é muito difícil. Então, hoje em dia, assim, você tem que fazer uma semifinal no circuito brasileiro pra você conseguir guardar um dinheiro, pra ter um luxo maior. E se você também tiver patrocínio, um apoio do governo, um apoio do Estado, você precisa disso, porque hoje em dia é complicado. E falando a nível mundial, quando você é um atleta a nível mundial, você ganha em dólar, né? Então, assim, se você é um ranqueado a nível mundial, obviamente você vai ganhar premiações em dólar, e hoje em dia ainda mais, né? A 5 reais. Então, assim, é uma grana que você consegue guardar mais. Quem fez mais dinheiro no vôlei de praia, obviamente, é quem mandou muito bem no circuito mundial. Hoje em dia, as competições estão só diminuindo, né? A premiação até do mundial não aumentou, diminuiu. Então, assim, tá complicado. Então, é preciso um apoio financeiro. Então, por isso que é tão importante, assim, a gente corre tanto atrás, assim, de um patrocínio. Porque, realmente, assim, pra pagar as contas, pra pagar a equipe, não dá pra depender de premiação. A Vanuti Galvão e a DL perguntaram, assim, qual a conquista mais emocionante, o momento mais incrível da minha carreira profissional, né? E aí, o Jorge Fotos até respondeu já com uma pergunta, assim, fala, conte sobre o mundial de Viena. E, obviamente, né, quem me acompanha aí sabe que o momento mais emocionante, minha principal conquista foi a Copa do Mundo junto com o Evandro lá em Viena. Cara, foi surreal, foi incrível. Foi a minha primeira Copa do Mundo. Eu sempre falo que em 2015, dois anos atrás apenas, eu nem jogava o circuito mundial. Eu tava vendo o Alisson e o Bruno, que eu treinava com eles, ajudava eles no treino, né? E tava vendo eles ganhando lá e sonhando se um dia eu poderia jogar aquela competição. E na outra edição, em 2017, eu já tava lá e acabei sendo campeão junto com o Evandro. Foi um momento incrível. Foi na casa dos adversários, né? Assim, 14 mil pessoas, eu acho, estavam assistindo. E foi surreal, surreal mesmo. 14 mil pessoas, acho que foi o maior público que eu já joguei até hoje mesmo. Televisionado. Depois, quando eu cheguei, assim, demorou cair a ficha mesmo. Porque foi uma conquista muito grande e eu era muito novo. Na época eu bati o recorde, que agora já foi batido pelo russo, né? De ser o atleta mais novo a ganhar esse título. E foi surreal mesmo, assim. A gente tinha acabado de ficar em último numa etapa na Polônia. Foi incrível, assim. A gente foi pra Áustria e começamos a caminhar no torneio. Fizemos bons jogos. Ainda perdemos um jogo pro México na chave, de 2x1. E mais dali pra frente, a gente achou um ritmo de jogo, assim, que foi impressionante. O Evandro no saque também, ele bateu recordes aí. E quem não viu a final, vê. Porque no primeiro set estava 20x16 pros caras. A gente virou, o Evandro fez três aces. E a gente conseguiu virar o jogo. Foi incrível, assim. Um dia incrível que vai ficar guardado na memória pra sempre. O Dan Oliveira perguntou, você acha correta a decisão de divulgar as duplas olímpicas com tanta antecedência? Então, isso teve um acordo entre os técnicos, as equipes e junto a CBV, pra decidir isso antes da corrida olímpica começar, né? Então, isso foi decidido em conjunto. Já tinha sido assim em 2016. E as equipes que foram pra Olimpíada tiveram bons resultados, né? O ouro no masculino, a prata no feminino. E a galera gostou disso, assim, do fato de poder se preparar melhor pras Olimpíadas e fazer uma programação pra chegar bem lá naquela principal competição, né? Só que, por exemplo, dessa vez a gente viu, né? Que é óbvio que isso é uma coisa surreal, assim. Veio uma pandemia no meio disso. Então, isso se estendeu por mais de um ano. Então, a gente vê que não é muito bom, né? Você definir com tanta antecedência duplas pra principal competição que existe e aí, de repente, uma dupla que pode estar chegando melhor na época não poder jogar, né? Então, eu acredito que com tudo isso que a gente tá vivendo e tudo, pra próxima Olimpíada até, pra próxima corrida olímpica, isso deva mudar. Porque a corrida olímpica mesmo, inclusive, vai até Ostrava, pras próximas competições que a gente vai. Até Ostrava, a corrida olímpica ainda tá acontecendo pro resto das duplas do mundo. Então, e o Brasil antigamente era assim, né? Você sabia que ia pra Olimpíada um mês antes. E o normal é esse e tal, mas foi um sistema adotado pela CBV, que deu resultado bom, né, em 2016, mas que, talvez, vivendo isso tudo que a gente viveu agora, talvez isso mude pra próxima Olimpíada. Cara, o Dan Oliveira também fez mais duas perguntas interessantes aqui. Primeiro, o saque do Carambula é difícil de recepcionar? É, muito difícil. Não é igual o seu amigo que sabe dar um saque alto e a bola, lá, você consegue passar. Não é igual, não. Ele consegue dar um giro muito grande na bola, tanto que ela consegue mudar de direção. Ainda mais quando tá com vento, então é muito difícil. Tem tempo que eu não jogo com ele, assim, mas, é... Às vezes que eu joguei, eu tive, assim, dificuldade normal, né, que todo time tem. Quando o saque é bem dado, porque às vezes também nem ele consegue dar um saque tão bem dado que consiga quebrar o passe. E outra pergunta aqui foi, ele falando da dupla do Catar, né, que ganhou essa última etapa do México, que eles atacam bolas chutadas, que são comuns na quadra. A tendência é essa? A tendência é essa, sim. O jogo tá muito mais rápido, não só a dupla do Catar, a própria dupla da Noruega. Todos os times estão jogando com bolas aceleradas também. A gente já via muito isso nas duplas da Polônia, né, então isso tem aumentado bastante, porque os bloqueios estão muito altos, né, o sistema defensivo da galera tá muito pesado, então você tem que dar um jeito de sair do bloqueio, da defesa, sempre tá se movimentando. O Matheus perguntou, quando você jogou com o Alisson e o Evandro, você sentiu mais dificuldade por eles também serem mais altos? Não, não por eles serem mais altos, assim, não, acho que são estilos de jogo diferentes, né. O Evandro eu fiz revezando, né, eu e o Evandro a gente revezava, então a gente, assim, conseguiu tirar muito proveito do saque do Evandro, porque aí ele podia se concentrar mais e ficar na defesa e do bloqueio, né. E com o Alisson eu virei defensor mesmo, né, eu só ficava na defesa. E aí eu tive mais dificuldade, porque era uma coisa que eu não tava tão acostumada, com o Evandro eu revezava, mas não era a minha função, nunca foi minha função específica defender. Então eu tinha que trabalhar muito, tudo, e essa foi a dificuldade mesmo. Mas hoje em dia, no mundo todo, você vê sempre dois atletas, o da defesa você acha que é baixo, mas é porque o bloqueador tem 2,10 e o defensor tem 2 metros, 1,95, sabe. Mas são opções, assim, são opções de jogo. Pra encerrar, galera, pra encerrar, eu vou responder a pergunta aqui do Renan Meirelles. Como foi a decisão de formar a dupla com o Jorge? Já se conheciam antes? Já, a gente se conheceu lá em Saquarema, quando a gente era, na época, eu fui convocado pela seleção Sub-21 e ele pra Sub-19. E aí a gente se conheceu lá, a gente teve um período de treinamento que a gente acabava treinando junto, assim, no grupo, né, então eu conheci ele lá e depois nas competições do Sub-23 a gente sempre tava junto também, jogava contra, né, nos nacionais. E quando eu separei do Alisson, o Jorge sempre foi um nome muito forte, assim, na minha cabeça pra formar parceria, né, tanto por a gente se dar bem fora de quadra, a gente já se conhecer, e também pela evolução que eu via nele, né, ele já tava começando a jogar o Circuito Mundial, tinha feito uma semifinal aí nos 5 estrelas com o Pedro, então ele via numa crescente muito boa, e também pela idade, né, por ser novo, assim, ele é 2 anos mais novo que eu, a gente viu aí um futuro muito bom, e deu muito certo, a gente tá no caminho aí, se Deus quiser, pra ser campeão brasileiro de novo, né, vamos tá trabalhando, e tamo caminhando, fazendo o nosso caminho no Circuito Mundial também, e é isso. Bom, galera, então foi isso, respondi aí as principais perguntas que vocês fizeram, algumas foram repetidas, outras perguntas, outros pedidos ali foram, foram, eu vi assim, que dá pra fazer outros vídeos com isso, né, a galera pedindo pra falar sobre as regras do vôlei, ou mostrar as medalhas, falar de títulos, então isso aí vai ser, eu vou tá mostrando em outros vídeos mais específicos, agora foi mesmo pra responder um pouco das perguntas de vocês, vou tá fazendo mais se vocês quiserem, é só perguntar, e eu espero que vocês estejam curtindo, é um vídeo diferente aí no canal, que a proposta é essa, a gente sempre tá fazendo coisa diferente aí, coisas que vocês estejam gostando bastante, tá bom? Obrigado aí por acompanhar, compartilha com seus amigos, curte, se inscreve aí, valeu!